A vitória é sempre muito bom e ela se fez muito importante. A gente queria muito esse resultado, os atletas lutaram por isso e a gente conseguiu. Vocês estão vendo como é que está esse nosso grupo, um grupo realmente muito difícil. Então essa vitória realmente é muito importante. Continuar vencendo em nossa casa, fazendo bons jogos. Agora a gente espera que haja uma boa recuperação dos atletas para que a gente possa competir contra a equipe do Tubarão, que tem se mostrado uma equipe também muito difícil de ser batida. Nós tivemos um jogo muito bom contra eles, mas é uma equipe que merece todo o nosso respeito, sim. E uma equipe que está fazendo um bom trabalho, uma equipe jovem. Então a gente sabe que é um adversário que merece todo o nosso respeito. Obrigado.